Eu sou camisa 10, atacante nato Tocou pro Neymar, mete aquele golaço Tamo chegando roubando uma cena No time, só jogador caro, elas não aguentam Brasileiro eu sou Com muito orgulho, tenho fé que eu tenho futuro Vou dar volta no mundo, só basta acreditar Só basta confiar O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará E nada me faltará Sei que minha vida vai mudar Eu sou camisa 10, atacante nato Tocou pro Neymar, mete aquele golaço Tamo chegando roubando uma cena No time, só jogador caro, elas não aguentam E aí, elas não aguentam Brasileiro eu sou Com muito orgulho, tenho fé que eu tenho futuro Vou dar volta no mundo, só basta acreditar Só basta confiar O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará E nada me faltará Sei que minha vida vai mudar DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará E nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará Com muito orgulho, tenho fé que eu tenho futuro Vou dar volta no mundo, só basta acreditar Tchau, tchau.